Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas